O médico não falou nada pra mim, quem foi que falou foi o meu esposo falando, né? Tipo, fez a cesárea e não tinha criança. Aqui tá o peso da criança, 3,415 kg, 42 cm. E a gente alugou uma casa maior pra fazer o quarto do bebê. E hoje o quarto tá vazio, né? A idade gestacional de 34 semanas e um dia. Então, se eu souber que foi tudo comprado, né? O que eu gostava mais era essa. Como eu estava grávida, né? A gente sai sem uma notícia dessa que não havia bebê. É difícil. A gente tava sentindo vazio, só nós dois, né? Aí eu parei de tomar meu remédio, fiz os exames que tinha que fazer. Pra comprovar se eu podia ter filho mesmo. O médico falou que eu podia e eu parei o remédio. Acho que deu uns 15 dias depois que eu parei o remédio, hoje eu tava grávida. Mas assim, o que eu fiquei mais feliz mesmo foi quando eu tava com 6, 6 pros 7 meses. Que aí que eu mexia bem mesmo, que foi até ele que sentiu. Daí em diante comecei a fazer onda, o bebê comecei a mexer bastante. E o primeiro ultrassom, né? Que foi bem emocionante. Foi quando a gente viu a criança, viu tudo. Eu combinei com ele. Se fosse menino, ele escolhia. Se fosse menino, eu escolhi. Aí ele escolheu a Sofia. Batatinho. Antes de eu subir, né? Meu marido explicou. Ela vai subir e na hora do parto eu quero acompanhar o parto dela. Falou que o fato dele não ter chamado meu marido foi porque eu tava sangrando muito. Na hora que eu vim acordar, eu já tava no quarto. Quem me deu a notícia que não havia bebê foi meu marido. Então meu marido falou que chegou lá, tinha um monte médico. E ele falou pro meu marido, ó, tá aqui o útero dela e você tá vendo como não tem criança. Como ele falou que constatava a gravidez psicológica, meu marido falou, ó, mas gravidez psicológica, pelo que eu sei, não mostra, no ultrassom, no tamanho de crânio, no tamanho... Ele falou, então, se tivesse ouvido a gravidez, o bebê tinha nascido com 4,5,5 e 51 centímetros. Aí foi na hora que eu já entrei em desespero, já comecei a chorar, falei, cadê o médico? Eu quero falar com o médico. Porque, assim, eu entrei pra ganhar neném na hora que o médico falou que não tinha nada, né? Investigador, polícia, ainda não falaram pra mim exatamente o que eles vão fazer. E eu preciso do cardiotopo, que é do coração do bebê no dia do parto. 3h30 da tarde, eles não me entregaram ainda. Os exames que ele precisa fazer na ML, tem que ter esse cardiotopo. Porque é onde eu estava consultando a gestação no dia do parto. Eu já tentei buscar, cada hora tá num lugar. Uma hora tá na recepção, uma hora tá numa gestação clínica, uma hora tá na mão do médico. O médico que acompanhou a gravidez, né? Que é o médico do meu pré-natal, ele falou que se precisar, sim, ele vai ser testemunha. Porque ele acompanhou a minha gravidez do começo até o último dia. Aqui é o crânio, 93 centímetro. Gestação única. Eu jamais penso que se perdeu em sangue uma criança de 4 quilos. Eu acho que eles sumiram com a criança, alguma coisa eles fizeram. Ou morreu na hora do parto, eles não quisem falar pra gente o que aconteceu. Mas eu suspeito que alguma coisa com ela aconteceu, com a criança. Porque sumir, assim, de uma hora pra outra, ela não pode sumir. Isso aqui é uma... é como se fosse um exame de sangue pra constatar se a criança tem bactéria ou não. E aqui tá escrito negativo, porque a criança não tinha bactéria. O primeiro que já faz 35 dias, 34 dias. Então, assim, a esperança eu já perdi mesmo de encontrar. Mas seja ela morta ou seja viva, né? Eu quero uma explicação. E esse daqui é onde constatava tudo, né? Que é a data, a idade gestacional. A pressão, o peso. E os tamanhos da barriga que foi crescendo, né? Que, no caso, tava com 12 e foi pra 39. Que é o batimento cardíaco do bebê. E que é a movimentação da criança.